O Hospital de Picos voltou a registrar morte para a Covid-19 nesta quarta-feira. Hoje, mais uma pessoa acabou perdendo a vida para a doença. Um homem da grande região de Picos que estava internado na casa de saúde, na casa de saúde com a Covid-19, que infelizmente hoje acabou morrendo. Ao vivo, vamos até o Hospital Regional de Picos, de onde fala Valéria Noronha, com mais informações de mais um caso de morte para a Covid-19. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde de novo, Clebson, para você que está assistindo o Jornal de Picos. Clebson, esse óbito foi registrado aqui no Hospital Regional do município por volta das 5 horas da manhã. Era um paciente, homem de 57 anos, natural, de Patos, do Piauí. A gente conversou com a secretária de saúde do município, a Alzeny Costa, que nos deu a informação de que esse paciente estava internado no hospital há alguns dias por conta de outra doença e ele ia ser transferido para Teresina. No entanto, quando você faz essa regulação para transferência, tem que realizar o teste para a Covid-19. Então, ele positivou, foi isolado, mas antes de ele ser transferido, ele acabou vindo a óbito, segundo a secretária, por complicações da Covid-19. O corpo foi liberado para a Polícia Científica Regional, que está com ele ali até a família chegar e ele vai ser depois encaminhado diretamente para o sepultamento, como é que a gente está acompanhando com esses casos de Covid. Quando a pessoa acaba falecendo, sai direto do hospital para o cemitério por conta dos riscos de contaminação. Então, até o momento, Clebson, em Patos do Piauí, não havia nenhum caso confirmado da Covid-19 e agora se inserem esses dados de um óbito e um caso confirmado da Covid-19 em Patos do Piauí. A gente estava, comenta sempre sobre esses cenários, né, de como se a gente estivesse revivendo as pessoas, às vezes, nas ruas. Acho que a gente está revivendo aqueles anos primordiais da doença, da pandemia. Mas agora a gente sabe que tem a vacina, as campanhas estão acontecendo e os cuidados devemos continuar a mantê-los, sem aquele alvoroço. Mas se vacinar Clebson nesse momento é muito importante, principalmente o público infantil, que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, essa vacinação voltada para essas crianças de seis anos e menos de cinco anos e também para o público em geral, que gradativamente será feita essa vacinação de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Então, Clebson, mais um óbito registrado aqui no Hospital Regional de Picos, uma pessoa, um homem de 57 anos natural de Patos do Piauí. E a gente vai ficar acompanhando todos esses casos de perto, porque é preciso muita atenção e cuidado. E para o pessoal de casa, mantenham esses cuidados para você também evitar ou contrair a doença ou passar para quem ama. Clebson, eu volto com você. Clebson, eu volto com você.